Olá, meus irmãos, minhas irmãs aqui do canal do Filho Pródigo. Quero apresentar para vocês hoje um livro sobre a missa. O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido, escrito pelo Scott Hahn. Essa versão que eu tenho aqui é a primeira edição, ele foi publicado em 2014 pelas edições Loyola. Ele tem 162 páginas. Eu conheci esse livro através de uma entrevista do Scott ao professor Filipe Aquino. Bom, quem é o autor? O Scott Hahn, ele é um ex-protestante, ex-calvinista, doutor em Sagrada Escritura, especialista no livro do Apocalipse e ele também é autor de diversos livros. Por mais de 20 anos, por conta do ministério dele na Igreja Calvinista, ele pesquisou o livro do Apocalipse, ele estudou e ele conseguiu avançar em muitas dessas linhas de pesquisa do Apocalipse. Porque, como vocês sabem, tem muitas teorias em relação ao Apocalipse. E ele comenta no livro que a versão que ficou mais conhecida, inclusive até pelo cinema, são a versão publicada por um autor chamado Hall Lindsay, que foi publicada em 1970, que é aquela visão futurista, onde tem as bestas e que as bestas são determinadas pessoas, determinados líderes políticos e que ia mudando conforme o tempo, enfim. Aí chegou a virada do milênio, porque todo mundo achava que o mundo ia acabar na virada do milênio, ali de 1999 para o ano 2000, 2001, todo mundo achava que ia acabar tudo. E aí viram que todas essas linhas de pesquisa, essas teorias de interpretação, não se concretizaram. Inclusive, o próprio autor, o Scott Hahn, ele comenta que ele chegou a beber, né? Beber em alguma dessas vertentes e tal, mas ele nunca se sentiu plenamente satisfeito com essa linha de pesquisa. E que no processo dele de conversão, antes dele se converter, ele foi algumas vezes na missa. Ele frequentava a missa mesmo sem ser convertido ao catolicismo. Afinal de contas, ele é um filho pródigo também, né? Ele também veio de uma autodenominação e voltou para a casa do pai, que é a igreja católica. E aí ele estava numa missa e ele ouviu, na hora que o padre levanta a hóstia, né? E fala, eis o Cordeiro de Deus. E ele entendeu que realmente tinha alguma coisa acontecendo ali, como estudioso do Apocalipse, ele compreendeu. Tem alguma coisa a ver o Cordeiro de Deus com antecipação das núpcias do Cordeiro do livro do Apocalipse. Ele ficou incomodado e começou a avançar nessa pesquisa. Então, o que esse livro vai apresentar para a gente? O que realmente acontece na missa? Que realmente a missa, ela é um banquete. Que tudo que, inclusive, vale dizer que tudo que ele apresenta nesse livro é o que foi criado e preservado pela igreja a partir da visão de São João, né? De São João apóstolo, o homem que escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E esse livro, ele traz o que? Um elo que confunde muitas pessoas, que é o elo entre a celebração da Eucaristia, é o santo sacrifício, e o fim do mundo. E antes que alguém fique apavorado, isso não é uma teoria nova, não foi nada inventado agora por ele. Isso é tradição da igreja. Não é nada inventado por ele e também não é nada novo. Isso já vem desde o começo da igreja. E aí o que a gente vê? A gente vê como que a missa é o único meio que o cristão pode ter para compreender realmente o livro do Apocalipse. Sem aqueles exageros do cinema, sabe? Assim, da besta, dos filmes, dos líderes mundiais. Vai acabar todo mundo. Enfim, todas aquelas coisas que cada hora, isso vai mudando também. Se vocês observarem, cada hora eles inventam uma nova maneira de interpretar o livro do Apocalipse. Isso só causa pânico nas pessoas. Inclusive, tem muita gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse por causa disso. Porque como não conhece e o que conhece é distorcido, não avança. Então, também, se você tem medo de ler o Apocalipse, está aqui a cura para você poder ler a Bíblia com calma na sua casa sem problema. E como que esse livro está dividido? Ele está dividido em três partes, cada uma com quatro capítulos. A primeira parte fala sobre o dom da missa, conta o que é a missa, quais são as partes da missa, o que ele foi descobrindo nesse caminho dele de conversão. Tudo de acordo com a tradição e os documentos da igreja. A segunda parte é a revelação do céu. E aí ele vai contar o que é o livro do Apocalipse, o que acontecia no mundo na época em que foi escrito, como que era a época de São João, o dia do juízo e tudo mais. E a terceira parte, que é o Apocalipse dentro da missa. Como que o Apocalipse acontece dentro da missa? E esse capítulo, ele é assombroso para quem é tíbio, para quem tem a frieza, não consegue participar da missa com aquele fervor. Por quê? Porque ele já vai assustar falando aqui, que a nossa liturgia, ela participa da liturgia do céu. Ou seja, o que está acontecendo na missa, naquele momento na missa, está acontecendo tal e qual no céu. Conforme dizia São João Paulo II, a missa é o céu na terra, então na missa já estamos no céu. Opa, como assim? Pois é, já estamos no céu. E o autor descreve também que na sua primeira participação na missa, ele ficou assustado, porque ele percebeu que ele conseguia participar da missa como um todo, corpo, alma e espírito. E aí eu quero então revelar, quero mostrar para vocês, esse trecho em que ele conta isso. Como que foi esse encontro dele com a santa missa? O que aconteceu? O que ele falou? Ele falou o seguinte. A liturgia cativa a pessoa toda, corpo, alma e espírito. Lembro-me da primeira vez que participei de uma liturgia católica, às vésperas em um seminário bizantino. Minha formação e meu treinamento calvinistas não me prepararam para a experiência. O incenso e os ícones, as prostrações, as reverências, o canto, os sinos, todos os meus sentidos foram absorvidos. Depois um seminarista me perguntou, o que achou? Só consegui dizer, agora sei porque Deus me deu um corpo para adorar o Senhor com o seu povo na liturgia. Os católicos não apenas ouvem o evangelho, na liturgia nós o ouvimos, vemos, cheiramos e saboreamos. Ou seja, todos os nossos sentidos são absorvidos durante a santa missa. Que coisa mais bela, meus irmãos, quando a gente participa de uma missa que tem procissão de entrada, incenso, a cruz, as velas no altar, a decoração, é realmente fantástico. Não temos como duvidar que o que acontece na liturgia terrestre é o que acontece tal e qual na liturgia celeste. E continuando, o Han mostra que o rito da missa é amplamente inspirado na liturgia dos primeiros cristãos, cristãos, que na verdade são o que? São os judeus que se converteram ao cristianismo. E aí tem um fato muito engraçado, que ele conta o seguinte, que os pagãos, eles acusavam os cristãos de canibalismo e sacrifício humano. Vai vendo, olha só o que a gente passou no começo da igreja. E eles falavam isso, por quê? Porque eles não conheciam o nosso rito. Porque os cristãos, eles evitavam contar o que aconteceu na missa, né? A pessoa não tinha se convertido, não tinha se batizado, não tinha feito ali os ritos de introdução. Então, eles não contavam o que que acontecia na missa. Então, ali os pagãos ficavam só escutando o burburinho. Vai ouvindo o que que eles escutavam, né? Eles escutavam fragmentos, aí a mente deles voava. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, se não comer, diz a carne. Olha o canibalismo, né? Eles ficavam loucos achando que era canibalismo. Se não beber, diz o meu sangue. Eu me lembro até que meu sobrinho, o sobrinho tinha uns oito, nove anos, assim. Ele perguntou pra mim, tia, vocês católicos, vocês são carnibais. Aí eu expliquei pra ele que não, eu expliquei por quê, né? Que Jesus tá vivo, que Jesus continua vivo, enfim. Tentei explicar numa linguagem que a criança entendesse. E agora, já encerrando esse vídeo, eu quero recomendar esse livro pros católicos. E pros católicos que estão voltando e pessoas que estão vindo de outras denominações e estão se tornando católicos. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem entender a missa, não conseguem entender porque temos que comungar o Senhor em estado de graça, não pode comungar o Senhor em pecado mortal. Por que a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura na Santa Missa, que é a liturgia celeste, que acontece na Terra. Então, eu vou só ler pra vocês um trechinho que ele colocou aqui no final. Vou olhar no comecinho, página 22, que ele conta o que é a missa. Com as experiências que a gente vive na missa, eu acho que muitos vão reconhecer passando por essa situação, mas que isso não pode diminuir a grandeza do que é a missa na nossa vida. Então, vamos lá. Ora, talvez você responda que a sua experiência semanal da missa é qualquer coisa menos celestial. De fato, é a hora desconfortável, interrompida por choro de bebês, cantos monótonos entoados de forma dissonante, divargações, homilias sem pé e nem cabeça, vizinhos vestidos como se fossem um jogo de futebol, ou a praia, ou um piquenique. Mesmo assim, insisto que vamos realmente ao céu quando vamos à missa. E isso é verdade a respeito de toda missa de que participamos, independente da qualidade da música ou do fervor da homilia. Não é questão de aprender a ver o lado brilhante de liturgias desleixadas. Não se trata de adotar uma atitude mais caridosa com vocalistas desafinados. Trata-se de algo que é objetivamente verdade. Algo tão real quanto o coração que bate dentro de você. A missa, e quero dizer, toda missa é o céu na terra. E é isso então, meus irmãos, recomendo esse livro. Peço que vocês façam esse esforço de compreender mais sobre a liturgia. Que a nossa salvação vem da maneira como a gente comunga, como a gente entra nesse banquete do cordeiro. Cada vez que comungamos, é menos de nós e mais do Senhor. E que a gente possa prestar o culto devido da maneira correta e digna do nosso Deus, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.